Música Nós vamos estudar agora sobre a chuva seródia. Quem vai receber a chuva seródia de acordo com esse mapa profético? Fala, Jonathan. Quem passar pelo revivimento e reforma. E quem ficar o quê? Dentro do crivo, na sacudidura. Somente esses receberão a chuva seródia que cairá sobre a terra. E a gente vai entender o que é a chuva seródia. Gente, olha só. O que é a chuva temporã e a chuva seródia? Lá fala assim. Porque ele vos dará, em justa medida, a chuva no primeiro mês. A temporã e a seródia. Joel 2, 23. Isaías 44, 3. Fala assim. Porque derremarei água sobre o sedento. E rios sobre a terra seca. Derremarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso aqui é uma poesia hebraica. Ela tem o esquema de repetir as coisas com outras palavras. O que significa água sobre o sedento? O que é água? Chuva. Não, aqui é chuva. Nesse contexto. Chuva. Então, a chuva está em correspondência com o quê? Com o meu espírito. E sobre quem? Sobre o sedento, a terra seca. Quem é o sedento? A tua posteridade aos teus descendentes. Aqui está mostrando, gente, o derramamento do Espírito Santo em toda a sua plenitude sobre aqueles que estiverem preparados para recebê-la. O derramamento do Espírito Santo é chamado de chuva seródia e chuva do Espírito Santo. Somente aqueles que estiverem preparados, revestidos com a justiça de Cristo, é que receberão. Mas a gente tem que entender o que é a temporã e o que é a seródia. Porque o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, para que o caráter de Cristo possa ser reproduzido em nós perfeitamente, é esse o trabalho que é a chuva temporã e a seródia em nossas vidas. É o trabalho do Espírito Santo. Lá em Oseia 6, 3, fala assim, O Senhor nos virá como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Gente, isso aí de novo é termo de agricultura. A chuva temporã é a chuva que caía em que momento? Para fazer brotar a semente. E a seródia ou chuva tardia, ela caía em que momento na agricultura? Para crescer a planta de modo da resultar. Isso, amadurecer o grão, né? Dar o fruto e fazer a cega, a colheita. Exatamente. Lá em Zacarias 10, 1, fala, Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. E ele lhes dará chuvas o quê? Copiosas. Se a temporãs já são chuveiros, Quanto mais a seródia, copiosas. Muitos chuveiros vão cair sobre o povo de Deus, né? A gente vai ver uma coisa muito interessante. Olha só. Gente, qual vai ser o propósito da chuva temporã e da chuva seródia? Lá em Isaías 44, fala, E brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Marcos 4, fala, Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, Depois a espiga, E por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, De que forma? Maduro. Ele se mostra. Mete-se logo a foice. Porque é a chegada a ceifa. Agora vocês vão interpretar. O que é o fruto maduro? Caráter. Perfeição de caráter. Aí vai ocorrer o quê? A ceifa. O que é ceifa? A colheita. A colheita. Quando que ocorre a colheita? A vinda de Cristo. Então vamos parafrasear. Por que Jesus ainda não veio? Porque o fruto não está maduro. Então não somos nós que estamos esperando Jesus voltar. É ele que está esperando o seu povo amadurecer E ter perfeição de caráter para que ele possa voltar. Então essa é a ordem das coisas, né? Primeiro, o fruto tem que estar maduro. O povo de Deus não está preparado. Por isso não aconteceu a colheita. E o Espírito cai sobre o povo de Deus Que dará o fruto para a colheita. E aqui confirmando o que é a colheita. Apocalipse 14, é lá. E olhei e eis uma nuvem branca E é assentado sobre a nuvem Um semelhante ao filho do homem, Jesus Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro E na sua mão uma foice aguda Lança tua foice e ceifa A hora de ceifar te é vinda Porque já a colheita da terra está madura Então ele só vai voltar quando o povo tiver o quê? Pronto. Pronto. O que é o povo pronto? Com caráter de carne. Refletindo perfeitamente o caráter de Cristo E aquele que estava sentado sobre a nuvem Meteu a foice E a terra foi então cegada. Então vamos confirmar? Vamos lá. O que é o fruto maduro? Caráter. Isso. O objetivo da vida cristã É a frutificação. A reprodução do caráter de Cristo no crente Para que se possa reproduzir nos outros. Gente, qual é o fruto? Não no plural. Qual é o fruto do caráter? Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Quais são? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança Ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós estivermos reproduzindo o fruto Por que que é no singular e não no plural? Isso, porque quem tem amor tem que ter paz Quem tem paz tem que ser bondoso Quem é bondoso tem que ser temperante Não adianta você ser amoroso Se você não tem fé Então, todos vão refletir totalmente o fruto do Espírito Santo Olha só, gente, que coisa interessante Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo Quando É uma situação Somente quando Então Vocês estão vendo? Então Virá para reclamá-los como os seus É uma condição Jesus vai voltar quando? Não sabemos Só sabemos de uma coisa Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo Consequentemente Então É isso que o texto está dizendo Então ele virá Estamos esperando Jesus voltar? Não Ele está esperando a gente Estamos atrasando a volta de Cristo Nós que estamos atrasando Com os nossos gostos errados Com nossos defeitos de caráter Com a nossa falta de consagração Com a nossa falta de comunhão Com a nossa falta de cristianismo Com a nossa mornidão Marasmo espiritual Morte espiritual Aqui gente É a igreja espiritual Né? Que aqui está falando Quando o caráter de Cristo for reproduzido E como que o povo de Deus pode amadurecer? Tiago 5, 7, 8 fala Sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra Aguardando com paciência Até que receba a chuva temporã e a seródia Sede vós também pacientes Fortalecei os vossos corações Porque já a vinda do Senhor está próxima Falando de novo, né? Que o fruto só vai amadurecer Se nós recebermos a temporã e a seródia Quem quer receber a chuva seródia? Todos nós, né? Mas se não estivermos hoje Recebendo a temporã Ninguém receberá a seródia Por isso a gente precisa reconhecer E entender e estudar O que é a chuva temporã Nós estamos em que chuva agora? Na temporã Deus deseja derramar seu Espírito Sobre o seu povo Através das chuvas Temporã e seródia A chuva temporã Habilitou a igreja primitiva Para multiplicar E glorioso foi o resultado, né gente? Quantas almas se convertiam em um só dia Com os apóstolos pregando? Três mil Três mil Isso sem contar mulheres e crianças, né? Que eles contavam mais os homens E glorioso foi o resultado Imagina no término da obra Como será com as chuvas copiosas E nós estamos ainda vivendo A influência da chuva temporã E a seródia só será derramada Em sua plenitude Quando o povo de Deus passar Pelo revivamento e reforma Quando? Revivamento e reforma Quando? Hoje Já estamos atrasados Porque nós já estamos na sacudidura Nós estamos em plena sacudidura Do povo de Deus Então a gente já está atrasado Temos que vivenciar isso Então a obra do Espírito Santo Na chuva seródia É totalmente da obra dele Na chuva temporã Tá? É diferente Vamos entender cada uma Se não recebermos a temporã Hoje Não estaremos habilitados Para receber a chuva seródia Muitos Em grande medida Têm deixado de receber A chuva temporã Não têm obtido Todos os benefícios Que Deus assim Para eles tem provido E esperam Que as falhas Sejam supridas Pela seródia Pela chuva seródia Quando a maior abundância Da graça Estiver para ser outorgada E esperam poder Abrir o coração Para recebê-la Estão cometendo Um terrível erro Sabe por quê? Será tarde demais Estão esperando a chuva seródia Para mudar a vida Para reformar Para buscar a Deus E se consagrar Será tarde demais E a porta da graça Vai se fechar E vai pegar muita gente Na verdade Desprevenido Né? Então vai ser em vão A chuva seródia Para quem não estiver recebendo A temporã Olha lá Foi pela confissão E o abandono Do pecado Por meio De fervorosa oração E da entrega Pessoal A Deus Que os discípulos Se prepararam Para o derramamento Do Espírito Santo No dia de Pentecostes Que chuva é essa? Temporã Temporã E essa temporã É uma estação Está acontecendo até quando? Hoje Então olha Como devemos estar Confessando E abandonando o pecado Em meio A fervorosa oração O mesmo trabalho Apenas em grau Mais elevado Olha o que Deus Já quer de nós Foi Deus Que começou a obra E ele terminará A sua obra Tornando o homem Perfeito em Jesus Cristo Amém Coisa tremenda Né? Então um grau Mais elevado Que a temporã Por que mais elevado? Por que a chuva seródia Exige um trabalho Mais elevado Que a temporã Temos mais luz Mais conhecimento Mais luz Mais conhecimento Nós somos a geração Que tem plena luz Só não tem quem não quer Porque estamos Temos tudo à disposição Bíblia Espírito de profecia Tudo Né? Que a gente possa Dispor Mas não se deve Negligenciar a graça Representada pela chuva Temporã Né? Só os que estiverem Vivendo de acordo Com a luz Que tem recebido Poderão receber Maior luz A não ser que nos Estejamos desenvolvendo Diariamente Na exemplificação Das ativas virtudes Cristãs Não receberemos As manifestações Do Espírito Santo Na chuva seródia Pode ser que ela Esteja sendo derramada Nos corações Ao nosso redor Mas nós não a discerniremos Nem a receberemos Olha que perigo Se nós não estivermos Preparados As pessoas Em nossa volta Estarão recebendo A chuva seródia Estarão avançando E a gente vai estagnar A gente não vai reconhecer A gente não vai receber E a gente não vai discernir Quem está ou não recebendo E o povo vai avançando E a gente vai ficar pra onde? Pra trás É gente Olha só Vai ser muito forte Nós não vamos perceber A chuva seródia Não muda o nosso caráter O que que muda o nosso caráter? Mas o que muda o nosso caráter? É o que gente? O que muda o caráter? Que a gente tanto precisa? Oi? É o Espírito Santo Mas o que? A chuva temporã É o que? É confissão Abandono de pecados É consagração É comunhão a Deus Né? Essa obra tem que ser feita Na chuva temporã Né? Essa obra É através do Espírito Santo Aqueles que avançam A gente já viu esse texto Em cada ponto Uma coisa depende da outra Só vai receber a chuva seródia Quem estiver se preparando Quem estiver se preparando Quem estiver firme na sacudidura E quem receber a chuva seródia Vai dar o alto clamor Quem dá o alto clamor Vai ser selado E quem for selado Vai ser salvo Aí a pergunta é O fechamento da porta da graça Para a igreja Adventista Fecha antes Ou junto com os demais? Antes Porque agora Nós já estamos selando Os nossos destinos eternos Sério demais Depõe a minha pena Diz a irmã White Em serviço cristão Página 41 E ergo a alma em oração Para que o Senhor Sopre sobre o seu povo O que? Relapso Que são quais ossos secos Afim de que vivam Concedam o Senhor O seu Santo Espírito E sobrevenham os corações Que se encontram agora À vontade Para que não continuem Por mais tempo dormindo Como os outros Mas vigiem E sejam sóbrios Nós estamos dormindo Dormindo O povo relapso Relapso é Indolente Descuidado Despreocupado Entra E sai da igreja Como se nada Tivesse acontecido Sábado após sábado Quarta após quarta Domingo após domingo Entra Sai E o Espírito Santo Não transforma A vida dessa pessoa Ela continua na mesma E se conforma Com a posição Em que está Isso é que é terrível Gente É a conformidade Com o pecado A mornidão É nauseante E é aquela situação De conforto Um conforto Mas um conforto Que leva à morte eterna Resta-nos Isso Gemendo pelas Obominações Que acontecem lá Resta-nos Remediar Os defeitos Do nosso caráter Purificar o Templo da alma De toda Contaminação E então Consequentemente Somente assim É isso que o texto Está querendo dizer A última chuva Só cairá sobre nós Vocês estão vendo Só cairá Se remediarmos Os defeitos De caráter A obra do Espírito Santo É nos convencer Nos converter Nos limpar Purificar De todo o pecado E estarmos aptos Para o serviço Aqui está falando De que? De consagração De vitória De superação De obediência De perfeição É isso Que o Espírito Santo Vai atuar Em nossas vidas Se passarmos Por essa etapa Segunda Coríntios 10 4 e 5 Fala As armas Com as quais Lutamos Não são humanas Ao contrário São as poderosas Armas de Deus Então podem ter certeza Que não vai haver Fracasso Se nós confiarmos Nas poderosas Armas De Deus Porque se confiarmos Em nós mesmos A perdição É certa Gente O derramamento Do Espírito Nos dias Dos apóstolos Foi o começo Da primeira chuva Ou temporão E glorioso Foi o resultado No fim do tempo A presença Do Espírito Deve ser encontrada Com a verdadeira igreja Ato dos apóstolos 54 e 55 Deve ser encontrada Com a verdadeira igreja Vamos traduzir isso Mas vocês já sabem O conceito de igreja Aqui está falando Da obra Denome nacional Não Quem é a verdadeira igreja O povo O remanescente Isso Silvia Você chegou na hora certa Cita pra mim Aquele texto De atos apóstolos Página 11 Que fala o conceito De que é O que é a igreja de Deus Vem eu sempre O que é a igreja de Deus Assim Eu creio na natureza De Cristo Pré Ah mas eu creio Na pós Eu creio Que não vai ter Vitória sobre pecado Mas eu creio Que vai ter Eu creio Na divindade triuna Mas eu creio Não creio Que isso aí É a heresia E por aí E por aí vai Gente Pode uma igreja Dividida Receber o poder Da chuva serodia Estão divididos Na doutrina Um querendo comer O outro Um querendo devorar O outro Não tem como Não pode Todos Vão ter que falar A mesma língua Eles tinham Tudo em comum Eles comiam juntos Um ajudava o outro É assim que vai ser Na chuva serodia Não pode haver Divisão Doutrinária Na igreja Pensamentos Divididos Não pode haver Isso aí é a primeira fase Da sacudidura Que a gente já viu Ventos de doutrina Heresias Entrando na igreja Rachando a igreja No meio Mas o remanescente Vai permanecer como Unidos Com o mesmo Pensamento E unidos onde? Na verdade Tá? Na verdade Mensagens escolhidas Volume 1 191 Hoje deveis Entregar-vos a Deus Para que sejais Esvaziados Do próprio eu Esvaziados De inveja De ciúmes De ruins Suspeitas Pelejas Tudo quanto seja Desonroso para ele Hoje deveis Ter purificado O vosso vaso Afim de estar Prontos para o orvalho Celeste Prontos para os Águaceiros Da chuva serodia Pois a chuva serodia Virá E a benção de Deus Encherá toda a alma Que estiver Purificada De toda A contaminação Claro demais Né? Olha lá gente De novo Unidos Unidos Na união A força e vitória Na discórdia Na divisão A debilidade E derrota Mensagens escolhidas Volume 2 Página 190 Unidos onde? Na verdade Unidos na verdade Rogai-vos irmãos Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que faleis Todos a mesma Coisa A mesma língua Que não haja Entre vós Divisões Antes Sejais Inteiramente Unidos Na mesma Disposição Mental No mesmo Parecer Se vocês Ouvirem Algum rumor De algum Vento de doutrina De alguma Alteração De alguma Visão Diferente Daquilo Que representa Os antigos Marcos Não vá Atrás Não pare Para ouvir Não dê Ouvido A falsa Doutrina Por mais Atraente Que seja Sabe por quê? Parece que os Argumentos São bons Mas se você Não estiver Preparado Você cai O argumento Só é bom Para quem Não estuda Se você Estiver Ali Certado Na palavra De Deus Você não Cai Nesses ventos De doutrina Que tem assolado A nossa igreja Tomem cuidado Você não Você não Precisa Estudar A sabedoria Do maligno Para entender Que ele É maligno Estude Somente A verdade Não precisa Entrar Ah eu vou Estudar Essa doutrina Aqui Para ver Que ela Está errada Não Né Não Mas eu sei Só estou Isso 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 Aí descobriu Fala Não A nossa responsabilidade É falar E quando eles Se santificarem De maneira que o amor De uns pelos outros Seja visto E sentido Gente Olha que lindo O amor De uns pelos outros Será visto E sentido E então Os chuveiros Da graça Do Espírito Santo Hão de vir Tão seguramente Sobre ele Mensagens Escolhidas Volume 1 1, 7, 5 Trabalhando juntos Com harmonia Para a salvação Dos homens Os que se negam A trabalhar em harmonia Com os demais Desonram a Deus O inimigo das almas Se regozija Quando vê Certos irmãos Contrariando-se Uns aos outros Em seu trabalho Que coisa Né gente Olha esse Anjos maus Em forma humana Falarão com os que Conhecem a verdade Olha só Eles interpretarão Mal E desvirtuarão As declarações Dos mensageiros De Deus Os adventistas Do sétimo dia Esqueceram A advertência Dada no sexto capítulo De Efésios Estamos empenhados Numa peleja Contra as hostes Das trevas A nossa luta Não é contra quem? Nem contra a carne Nem contra o sangue É contra quem? Principados Contra as hipotestades Contra as trevas Que estão atuando Aonde? Nos lugares celestiais Onde representam Os lugares celestiais? Na igreja Na igreja A menos que sigamos O nosso dirigente Bem de perto Satanás obterá A vitória Sobre nós Lá Romanos 13 e 11 Fala Já é hora De despertarmos Do sono Porque a nossa Salvação Está agora Mais perto De nós Do que quando Aceitamos a fé Então Deus Não aceitará O indolente O preguiçoso Então gente Qual é a função Da chuva temporã? Qual é? Qual é? Vamos lá? Purificar O templo da alma Trazer a cada dia Vitória Sobre os pecados Como também É conhecida A chuva serode Qual é a sua função? Outro nome Para a chuva serode Que vocês conhecem? A chuva tardia A chuva tardia Mas outro Vai concluindo O alto clamor Isso E outro Refrigério Da presença Do senhor Isso Tudo significa Chuva serode Olha lá Foi a chuva serode O refrigério Pela presença do senhor O alto clamor Do terceiro anjo A única diferença Entre a chuva serode E o alto clamor Que quer dizer a mesma coisa É que o alto clamor É o clímax É o final A última mensagem A ser dada Tá? É o final Depois que sai o decreto O alto clamor É o último É Isso É o que redunda É o clímax Para o selamento Mas a chuva serode É uma estação Vocês sabiam Que na hora Que tá caindo A temporã Que é agora Já tem gente Recebendo serode Agora Tem gente Que já amadureceu O grão E a gente não sabe Já tem temporã E serode Caindo A serode Vai se avolumar Só que vai crescer Mas já tem gente Em cada ponto Do mundo Recebendo a chuva serode Então gente Vamos concluir Perfeição de caráter cristão Vai muito mais além Do que a vitória Sobre o pecado E o clímax Será na chuva serode Que é o que? O amadurecimento Final do caráter É o fim O amadurecimento Do grão Trazer maturidade cristã É o aperfeiçoamento Do caráter Essa é a função Da chuva serode Pregar o evangelho Em todo mundo E dar forças Para passar o tempo De angústia Porque só vai conseguir Passar pelo tempo De angústia Que receber a chuva serode Pensarão sobre A presença Do refrigério Da presença do Senhor Que é o Espírito Santo E vai ter poder Para pregar o evangelho A cada tribo Língua e nação Não apenas com a voz Mas com o testemunho Né? Então essa é a função Da chuva serode Essas quatro funções Se a chuva temporã Não fizer o seu trabalho A serode Não desenvolverá A semente Até a perfeição Então a gente Precisa agora Nos apropriar Das bênçãos Da chuva temporã Que está caindo Nesse momento Caindo perto Do fim Da estação Então a gente vê Que a chuva serode É uma estação Por que estação? É um período Não é um dia Caiu a chuva serode Todo mundo recebeu Não É uma estação Então vai Desde o momento Da sacudidura Até o fechamento Da porta da graça Né? A chuva serode Vai estar caindo Amadurece o grão E prepara para a foice O amadurecimento Do grão Representa A terminação Do trabalho Da graça De Deus Na alma Pelo poder Do Espírito Santo Deve a imagem Moral de Deus Ser aperfeiçoada No caráter Devemos ser Completamente Transformados A semelhança De Cristo Quando a gente fala Perfeição de caráter Igual o caráter de Cristo É em que sentido? Como é o caráter de Cristo? Lúcia, me dê uma característica Do caráter de Cristo Bondade Você Caráter de Cristo Amor Que mais? Gentileza Paciência Mancidão Altruísmo Que mais? Domínio próprio Humildade Davi Santidade Que mais? Determinação Perfeição Justiça Obediência Fidelidade Lealdade Vamos refletir Sobre o caráter de Cristo Porque tudo isso Que vocês estão falando É o que a gente tem que ter Em nossas vidas Tremendo, né gente? É isso aí Isso é refletir O caráter de Cristo Ainda a função Da chuva seroda Está em Atos 1.8 Mas recebereis O poder Do Espírito Santo Quando há de vir Sobre vós E ser-me eis o quê? Testemunhas Tanto em Jerusalém Como toda a Judéia Samaria Até os confins da terra Isso está mostrando o quê? A verdade A chuva seródia Não é uma opção Para o povo de Deus É uma necessidade Para a gente pregar o Evangelho A gente precisa receber O poder da chuva seródia Aí o Apocalipse 18.1 fala Depois dessas coisas Vi descer do céu Outro anjo Que tinha grande poder E a terra Foi totalmente iluminada Com a sua glória Traduzam esse texto Alto clamor Que é o clímax Da chuva seródia E o anjo do Apocalipse 18 Vai se unir Com o anjo O terceiro anjo Do Apocalipse 14 Para iluminar toda a terra Olha lá gente Quando a terceira mensagem Se avolumar Num alto clamor Vocês estão vendo Que vai se avolumar A chuva seródia Quando grande poder e glória Acompanharem a obra final O fiel povo de Deus Participará dessa glória É a chuva seródia Que os reanima E fortalece Para passar o tempo de angústia Então qual é a função Da chuva seródia? Preparar Para o tempo de angústia Fortalecer Animar Para o tempo de angústia Suas farsas Brilharão Com a glória Daquela luz Traduzam para mim O que é glória? Caráter Isso Com o caráter de Deus Está no comentário Adventista E no Testemunhos Para a Igreja Volume 1 À medida que nos aproximamos Do fim Os testemunhos Do servo de Deus Estão na ação Mais decididos E mais poderosos Mensagens escolhidas Volumes 3 407 Mais pessoas Vocês vão ver Se decidindo Em prol da verdade E vocês vão olhar Para cada um da igreja E falar Nossa Mas aquele irmão Era tão quietinho Ele nem abria a boca Aquele irmão Vivia Se esquivando Mas hoje Ele é um fiel Servo de Deus Pregando a mensagem Com autoridade Levando essa Essa mensagem adiante Por quê? Decidida Tomou decisão Decidida E mais poderosos Atitudes Que os homens terão Quais são as condições Para receber A chuva serodia? Isso Receber A temporã Primeiro Primeiro Sentir a necessidade Do Espírito Santo E orar por ele Temos nós Orado pela descida Do Espírito Santo Sobre nossas vidas? Amém Amém irmão A gente esquece De orar Por isso Temos que orar Diariamente Pela descida Do Espírito Santo Sobre nós Experimentar Primeiro a temporã Como você falou E o que é a temporã? Confissão O que mais? Pedir perdão Pelos pecados Abandonar Os pecados Anular O eu Anular Completamente O eu Se consagrar É o revamento E a reforma espiritual Estar disposto A ser usado Por ele Guiado Por ele Eis-me aqui Senhor Usa-me Você vai ter que pregar Lá na Em Brasília Amanhã E agora? O que você vai falar Lúcia? Eu vou Senhor Usa-me Mesmo que seja cantando Né Lucinha? Usa-me Então é assim Estar disposto A ser guiado E usado Pelo Espírito Santo Eliminar As dissensões Gente Tem que acabar Com essa De um de Falar mal o outro De um de Falar mal o outro A gente tem que Falar mal da nossa igreja Falar mal de ninguém Tá? Não fala mal de ninguém Nem da igreja Exatamente Essas quatro características Que você falou Mundanismo Falta de consagração Contenda Incredulidade Se resulta em que? Igual a Rebelião O povo de Deus Está em rebelião Contra Deus Porque está seguindo Esse caminho Exatamente esse caminho Que o irmão falou Despojar-se do eu E dos pecados Acariciados Para receber Como podemos receber Então Um exemplo é A respeito das Convocações Da igreja Olha o que o irmão White fala As convocações Da igreja Como nas reuniões Campais As assembleias Da igreja local Todas as ocasiões Em que há o trabalho Pessoal em favor Das almas São oportunidades Determinadas Por Deus Para dar Tanto a chuva Sem temporã Como a Seródia Mas ninguém Pense que ao enfrentar Essas reuniões Já fez o seu dever Frequentar Perdão Frequentar essas reuniões Já fez o seu dever A mera frequência A todas as reuniões Que se realizam Não trará em si mesmo Uma benção à alma Não é lei imutável Que todos os que assistam As reuniões gerais Ou reuniões locais Recebram grandes recursos Do céu Testemunhos para ministro Página 508 Então gente Não basta Frequentar as reuniões É uma das coisas Que a gente pode receber Frequentar as reuniões Essa aqui por exemplo É uma reunião Só que se nós Não alimentarmos isso Estudando Dando continuidade Aos estudos E consagrando E orando Aquela sementinha Que Deus plantou No nosso coração O inimigo vai ceifar E ele é rápido Em ceifar Em retirar Essa semente Da verdade Que foi plantada Vocês estão aqui Animados Com essa mensagem Revigorados Mas se voltarem Para casa E continuarem Nas mesmices E a gente Continuar sem estudar Sem buscar E só frequentando Igreja Esquentando o banco De igreja A gente vai cair Satanás Vai tirar essa semente Que foi plantada Daqui um mês Vocês já estão Frios de novo E na mornidão De lado Misericórdia Gente Olha lá Serviço cristão Fala O Espírito Santo Virá a todos Quantos pedem O pão da vida Para dar os semelhantes Então quando você Compartilha essa mensagem Com outro Você vai receber O poder da chuva seródia Então o verdadeiro Espírito de trabalho Missionário Vi que ninguém Poderia participar Do refrigério Traduz aí Refrigério é o que? Chuva seródia Seródia A menos que obtivesse A vitória Sobre toda tentação Todo orgulho E egoísmo Amor ou mundo Sobre toda má palavra E ação Deveríamos portanto Estar nos aproximando Mais e mais do Senhor E achar-nos Fervorosamente A procura Daquela preparação Necessária Para nos habilitar A estar de pé Na batalha Do dia do Senhor Primeiros escritos Página 71 Agora deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês A chuva seródia Ocorre antes Ou depois Do decreto dominical Nacional Antes ou depois Antes Mas ela começa Antes Por quê? Sim Por quê? Porque é a chuva seródia Que provoca O decreto dominical Exatamente Está todo mundo aí Preocupado com decreto Esperando o Papa Fazer isso Fazer aquilo Gente O Papa não vai liberar Decreto dominical nenhum Enquanto o povo de Deus Não estiver preparado A descida do Espírito Santo Sobre a igreja É olhada como estando No futuro Porém É privilégio da igreja Tê-la quando? Gente Agora Essa é a hora Buscai Orai por ela Crede nela Precisamos tê-la Precisamos tê-la E o céu Espera Concedê-la Evangelismo Página Não dá nem pra ler 701 Então É A chuva seródia Que provoca A lei dominical Não é ela um evento E sim um período Ou uma estação Ela começa antes Do decreto dominical E se prolonga Até o fechamento Da porta da graça Oremos pois Com o coração contrito E com maior fervor Para que quando? Agora No tempo da chuva seródia Os chuveiros da graça Sejam derramados Sobre nós A orar Descrede Confiar em Deus Estamos no tempo Da chuva seródia Tempo em que O Senhor Dará liberalmente O seu espírito Sede fervorosos Em oração Né irmã Como você atentou bem E vigiai no espírito Testemunhos para Ministro 512 Qual será o resultado Da chuva seródia? Operação Prodígios E os doentes Serão curados Sinais e maravilhas Seguirão os crentes Grande conflito 611 Em visões da noite Passaram perante mim Representações De um grande movimento Reformatório Entre o povo de Deus Os enfermos Eram curados E outros milagres Eram operados Testemunhos Seletos 3 3 4 5 Joel 2 28 29 Vai se cumprir Acontecerá Depois que derramarei O meu espírito Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Os vossos anciãos Terão sonhos Os vossos mancebos Terão visões E há de ser Que todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo A gente vai ver Isso se cumprindo Diante dos nossos olhos Tremendo Né gente Amém Aí Marcos 16 15 fala Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Pregai como? Em testemunho A todas as gentes Em testemunho Ouvi os que estavam Revestidos Da armadura De Deus Falar a verdade Com grande poder Isso Produzia efeito Perguntei O que havia operado Essa grande mudança E o anjo respondeu Foi a chuva serodia O refrigério Pela presença Do Senhor O alto clamor Do terceiro anjo Primeiros escritos 2, 7, 1 Então Abriremos as bíblias Nas casas E entraremos Nas casas E iremos pregar Com todo poder E autoridade E as pessoas ouvirão E virão milhares De conversos Na hora undécima De porta em porta Levar esse evangelho Da salvação Na chuva serodia As três mensagens Angélicas Serão dadas Ao mundo Quando a terceira mensagem Se avolumar Num alto clamor E quando o grande poder E glória Acompanhar a obra final O fiel povo de Deus Participará Dessa glória É a chuva serodia Que reanime E fortalece Para passar o tempo De angústia Semelhante ao pentecoste Em atos 10 44 e 47 A chuva serodia Cairá também Sobre quem? Quem são os gentios? Os sinceros De outras denominações A chuva serodia Também cairá Sobre eles E o interessante Olha só Olha lá Quem são eles? Caiu o Espírito Santo Vamos ver em atos 10 Sobre todos Sobre todos Que ouviram a palavra Maravilharam-se De que o dom Do Espírito Santo Se derramasse Também sobre os gentios Respondeu então Pedro Pode alguém Porventura Recusar A água Para que não sejam Batizados Esses que também Receberam Como nós O Espírito Santo E aí gente Os adventistas vão ver Os de fora recebendo O poder da chuva serodia E muitos de dentro Não recebendo Mas quem recebe primeiro? Os de dentro Dão a mensagem Os de fora recebem E os que não receberam Vão ver Os de fora recebendo Porque A caráter vai estar Transformado também Olha só que tremendo E vão propagar A verdade direta Confessando seus pecados Quem receberá primeiro Vocês já responderam Viam-se centenas E milhares Visitando famílias E abrindo perante elas A palavra de Deus Os corações Eram convencidos Pelo poder do Espírito Santo E manifestava-se Um espírito De genuína Conversão Poder que acompanha A mensagem Apenas Enfurecerá Os que a ela Se opõem O clero Empregará esforços Quase sobre-humanos Para excluir a luz Receoso De que ilumine Os seus rebanhos Interpretem pra mim O clero Os líderes Quais? Todos os líderes mundiais Quem? Padres O papa Pastores Ministros do evangelho Infelizmente Muitos de dentro Também Não vão aceitar A mensagem Porque Vão achar Que está iluminando Demais o rebanho E eles vão perder O rebanho Vão ficar receosos E vão se opor A mensagem De Deus Olha lá Gente Haja um revivamento Da fé E o poder Da igreja Primitiva E o espírito De opressão Reviverá Reacendendo as Fogueiras Da perseguição Então quanto Que o decreto Virá Quando? Quando o povo De Deus Receber O poder Da chuva Serode A chuva Serode Prepara A última Geração Nessa época A chuva Serode Chegará Para dar Poder A voz Do terceiro Anjo E preparar Os santos Para permanecerem De pé No período Das sete Pragas Que serão Derramadas Vi que muitos Estavam negligenciando A preparação Tão necessária Esperando Que o tempo Do refrigério Da chuva Serode Os habilitasse A permanecer Em pé No dia Do Senhor E viver A sua vista Ó quantos Vi eu No tempo De angústia Sem abrigo Sem abrigo Significa o que? Sem a proteção De Deus Sem o selo De Deus Significa o que? Sem o refrigério Significa o que? Perdidos Perdidos Sem abrigo No tempo De angústia Havia Negligenciado A preparação Necessária E portanto Não puderam Receber O refrigério Chuva Serode Que todos Deveriam ter Para habilitar A viver A vista De um Deus Santo Os que Recusam Ser talhados Pelos Profetas E deixam De purificar A alma Na obediência Da verdade Toda E se dispõem A crer Que o seu estado É muito melhor Do que realmente é Chegarão Ao tempo Em que as pragas Cairão E onde vê Então Que necessitam Ser talhados E lavrados Para o edifício Não haverá Porém Tempo Para fazer E nem Mediador Para pleitear Sua causa Perante o Pai Primeiros Escritos 71 As virgens loucas Sem óleo É isso aí Gente Vamos nos preparar Para receber O poder Da chuva Serode Porque Deus Está ansioso Para derramar O seu santo Espírito Sobre nós Que possamos Nos preparar Hoje Estamos mais Do que atrasados Né